Olá meus amigos tudo bem com vocês eu espero que sim antes do relato de hoje eu gostaria de convidá-los a participar conosco da nossa oitava edição do relatos ao redor da fogueira virtual que acontecerá no dia 20 de outubro envie o seu relato ou de alguém que você conheça para o número de WhatsApp que aparece aqui nas descrições dos vídeos grave o seu relato envie para nós e participe da oitava edição dos relatos ao redor da fogueira virtual será uma satisfação tê-los participando conosco Olá Ellen boa noite para vocês seus inscritos eu sou o Antônio sou um homem simples e quero te contar um dos muitos relatos que aconteceu comigo da época em que eu era padeiro e trabalhava pelas minhas madrugadas nesta noite era uma madrugada fria dessas que o vento parecer trazer sussurros distantes eu voltava do trabalho em uma padaria no centro da cidade e os meus turnos da madrugada me fizeram passar por ruas desertas iluminadas apenas por lâmpadas fracas que piscavam de vez em quando a rua silva uma das mais antigas do bairro sempre me causava uma estranha sensação de desconforto era como se algo invisível estivesse me observando e naquela noite como de costume eu caminhava rápido querendo chegar logo em casa o silêncio era quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos ecoando no asfalto eu pareço de chegar em casa porém ao virar uma esquina eu senti uma coisa estranha ao meu redor um frio intenso tomou conta do meu corpo e o cheiro de algo antigo como madeira molhada e terra invadiu as minhas narinas foi então que eu vi no meio da rua sob a fraca luz de um poste uma figura parada parecendo ser de uma mulher ela trajava um vestido branco mas desbotado sujo de terra e seus cabelos caíam desordenados sobre o rosto e esta pobre criatura estava descalça eu parei imediatamente o meu coração disparou e algo dentro de mim me impedia de gritar ou de correr então eu tentei desviar o olhar mas os meus olhos estavam fixos nela e por alguma razão que eu desconheço eu não conseguia mover os meus olhos a mulher levantou a cabeça lentamente e o que eu vi me fez gelar o sangue os seus olhos não tinham brilho na verdade nem tinham olhos eram apenas duas escuras cavidades vazias como se a vida tivesse sido arrancada dela há muito tempo sem mover os lábios eu escutei uma voz baixa quase um sussurro dizendo ajuda-me eu incapaz de me mover apenas observava enquanto a mulher começou a flutuar em minha direção e seus pés mal tocavam o chão eu senti as minhas pernas tremerem a respiração ficando mais pesada a cada segundo e quando ela estava a poucos metros de mim uma rajada de vento forte passou pela rua apagando todas as luzes dos postes e no momento seguinte ela havia desaparecido desesperado e morto de medo assim que eu voltei ao meu sentido normal eu saí correndo dali e fui o mais rápido que pude para casa sem ao menos olhar para trás e na manhã seguinte eu contei para alguns vizinhos sobre o que eu vi ainda bem crédulo da situação foi então que eu soube que há muitos anos atrás uma jovem havia desaparecido naquela rua e o seu corpo nunca fora encontrado desde então pessoas falavam sobre aparições estranhas no local mas ninguém nunca havia presenciado algo tão claro como eu vi naquela noite aquela rua para mim desde então ficou marcada em minha memória e eu nunca mais passei por ali de madrugada e sempre que eu lembro do ocorrido um calafrio percorre a minha espinha é como se o espírito ainda estivesse ali me observando de longe à espera de uma ajuda boa noite e não sei a gente 25 28 30 30 31 32 34